Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, quem fala com vocês aqui é Patrick Ambos canais, né, PGS e Games, agora a gente mudou o nome, né, era Iron, agora ficou o I O I é de Iron, mas a gente abreviou isso pra ficar um pouco mais fácil pra vocês Decorarem o nome, tanto esse vídeo que vai ser lançado na continuação aí das nossas missões, né Da nossa, no PGS e Games é Lutando pela Vida Série E lá no outro canal, Força de BR Games, Lutando para Ser Líder Para Ser Líder, na verdade, a série Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho Comentem, deixem o like aí, compartilhem E vamos lá pessoal, vamos pra que interessa Os vídeos agora eu vou estar deixando aí na... Eu vou estar deixando pra vocês ambos os lugares Quando a gente falar que vai finalizar, na verdade a gente não vai finalizar A gente finaliza um vídeo e daí começa um segundo O sistema vai fazendo aí a captura Então é por isso que a gente acaba falando isso daí Se der um erro de estar falando, é mais a gente fala Aqui ele voltou pra... a gente tá tendo que falar de novo aí com os novos amigos A gente fez aliança, né A nossa primeira aliança no PGS Games E lá vai ser lançado dois novos vídeos, viu pessoal No PGS Games E no Force BR ele já tá no último vídeo lá Então a gente tá gravando aqui um novo vídeo Pra vocês, em continuação E vamos para o que interessa A gente já falou muita coisa Vamos ver aqui como é que tá o nosso amigo aqui De equipamento, nada, não tem equipamento nenhum Ele tá ali meio ferido A barrinha azul ali, tá meio ferido ali pessoal, tá vendo? A barrinha azul tá baixa Vamos ver aqui se tem algum jeito de eu recuperar ele Personagem ativo Recuperei ele aqui pessoal No maisinho, tá vendo? Ajuda a médica Restaura a saúde e trata ferimentos e infecção Ver formas de curar o personagem ativo ou comunidade inteira Aqui dá pra você fazer, criar o negócio da cura, né Aquela... da peste, né Se você tiver os componentes, né Sempre vai ter que ter aquele... A amostra da peste Aqui é pra você internar, essa caverinha aí Trata e a peste, a infecção interna Se você tiver um personagem Que esteja aí... É... Contaminado O recomendado é você vir aqui Aqui nesse maisinho Você pode estar gerenciando os modificadores Pode colocar aí, é... Bebedor de água Pode colocar Negócio pra melhorar aí O tratamento do... Do personagem Então você pode... Não temos modificações nenhuma Aqui você pode upar O level, né Da enfermaria E os demais prédios aí Vamos ver Eu tenho que pegar equipamento Eu tô sem equipamento nenhum, cara Vou ter que voltar lá naquele núcleo Falar com a Sidney de novo Porque o save salvou pra trás A gente tá enfrentando alguns bugs também No jogo Aqui é barra de 45 Já tem 45 aí 12 45, 25 9mm E 22, nossa Estamos com a gente Pede desculpa aí Pessoal que a gente tá garganta Meu, ruim Logo de manhã é frio aqui Tem dia e de noite Quando começa a ficar um pouquinho mais Mais tarde Aí começa a esquentar muito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ixi, agora tô ruim de bala aqui, cara Tô ruim de bala aqui Não lembro ter ficado tão ruim assim Mas vamos lá Aqui é 762 Vamos levar uma 762 Fala de 762 Vamos ver aqui pra baixo O que eu tenho De arma corpo a corpo Se exista quebrar Equipar isso aqui mesmo Equipar essa mochila também Ai, fiquei ruim Vou levar uma cura junto também Esse daqui é analgésico leve Forte Levar um desse Levar a bandagem Levar uma arma secundária aqui Uma 45 não 45 tá com 20 balas Quantas balas de 45 eu tenho? Olha isso, cara Fiquei As panas garganta Nossa, eu não lembro Não tem bala de 45 Aqui, quanto tem bala de 45 A gente fica meio lento de manhã A gente fica meio lento de manhã, pessoal Não se engane Vou levar a pistola de 45 Vou levar a 22 não Ih, se bem que eu tô com o Eu tô com o silenciador nessa arma aí Cadê? Aqui Deixa eu ver como é que eu vou soltar o silenciador agora Ah, rapaz Rolando bastante aqui agora, hein? Pegar, equipar, carregar, secar, reparar Berrador Berrador tá perto da gente aqui ainda Pra ajudar Deixa eu ver, vai Deixa eu ver aqui o inventário Como é que tá Aqui Ah, ele tem freio à mão Tá com freio à mão Mas não tem silenciador Ah, eu vou desse jeito, né? Vai Pelo lá, madrador Não vou ficar enrolando aqui Ué, não tá dando pra trocar a arma? Ô, louco Como é que aconteceu aí? O boneca Olha lá Perdeu a primária, cara Perdeu a arma primária Mas como que pode um negócio disso, cara? Foi pra onde essa arma, cara? Ô, louco Ela foi abandonar Perdeu a arma no vento Ai, que bug Viola Zica, cara Ela tá aqui Ô, louco Essa aqui tem perdido a arma Tá, então, vamos lá Estamos jogando com o Peterson, pessoal Esse aqui é o personagem Deixa eu ver se tem alguma culpa pra upar aqui A gente precisa upar o depósito aqui Vamos ver se já foi upado Vamos ver se foi upado o depósito Não, não dá pra upar mais nada Vamos lá, então, pessoal Vamos acelerar esse negócio aqui Vamos aí, lá Ih, será que tempo você esteve no carro? Saiu pro lado errado aqui, cara Saiu bem aqui atrás Ih, tem uma reviravolta aqui Vamos ver se essa reviravolta aqui O que que é? Onde tá? Onde tá a mulher? Ué, cadê, cara? Cadê o cara da reviravolta? É, vamos voltar a falar com a Cid E lá de novo Que não era pra gente Tá precisando fazer isso, né? Mas a gente vai ter que fazer Pelo jeito, né? A gente vai ter que fazer isso Não sei por que Cargas d'água, né? Salvou pra trás E a gente ia salvo já Isso aí Não precisava tá fazendo isso Vixe, eu passei Não passei, não? Não, é aqui mesmo Opa, entrou em lugar errado Opa, entrou em lugar errado Opa, entrou em lugar errado Ganhou uma estrelinha ali agora Ganhou uma estrelinha ali agora Corri pra cá, ó Que muito abafado Jogando... A gente joga, vê pessoal Controle Controle não tem nada de precisão cara eu tenho que acostumar ficamos muito personagens com o que você fez aqui é gostar é gostaríamos de visitar a sua base conversar sobre o futuro então a gente já tinha levado eles lá nem que a gente pensou até que a gente tenha recrutado eles mas na verdade não então vai voltar com eles de novo salvou para trás às vezes o jogo indica pra você quando vai ser salvo ou não o jeito que vai ser salvo e aqui a gente acabou nessa voando para trás não salvou uma era para ter salvo vou botar com eles na base agora nossa passei não sei no que enrosquei aqui cara que é isso aqui é bem no escuro pessoal esse pedaço que a gente joga você vê que é muito escuro agir eu tenho que clarear e fazer o vídeo não fica tão bom e aí 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 eu trouxe os vizinhos nós falando que eles analisou o nosso problema com a peça só começou aí quem é o cara que tá já tá jogando com o pé ou nada cara tá com o eu eu quer que eu fiquem todos eles passaram cresיד aí e aí e aí e aí a woman OK e aí Deus aqui eu sou que including a flor de ser agora casa eu inclusive de like André anos e aí e ai getting there me Bowie nós colocamos mais resistências é que temos que ficar de olho e nós o que nos pode estar ficando mais assistendi já não deu pra ler não acabei de usar o pente inteiro para derrotar um zon uma coisa está deixando isso mais resistente então vamos lá eu vou lá é anotar que tem que fazer conversa com a sideny cadê a sideny vamos trabalhar junto agora fazendo sei o que estou falando sério sobre aquela proposta para morar com você aqui nós achamos que vocês deviam se juntar a nós aqui seríamos mais fortes com uma única comunidade se eu recrutar aqui a sideny o que acontece a gente a gente perde aliança de encrave queremos formar uma aliança viveremos uma comunidade separadas mas ajudaremos uns aos outros benefício de encrave né ali está a osp completa hospitalidade completa e aprender sobre sobreviver não vou eu não vou contratar ela eu perco né a minha vantagem de ter recursos né você pode escolher se você quiser fazer você perde você perde encrave né já vai ter que aparecer você tem que procurar um outro encrave e eu recomendo que vocês não peguem todos os encraves também é todas as comunidades porque isso aí começa a pesar e no final nunca nunca não dá bom não dá bom você não sabe quem é fiel a você tem que manter sempre alguns encraves só ajudar tem que manter mas não todos né a venda em alguma coisa lá a missão cumprida era para ter terminado aqui queria opção mais um jogo e salvou para trás quem deve lidar de liderar apareceu agora uma a a gente escolheu líder apareceu para a gente escolher o líder havendo a personalidade de cada sobrevivente determina o tipo de líder que ele pode ser cada um dos quatro tipos de líderes desbloqueia suas próprias instalações únicas emissões experimente os líderes xerife líder militar construtor e a cobertura para descobrir o que eles oferecem e eu recomendo para vocês pessoal aqui tem os os melhores é que eu eu testei até agora né xerife e o construtor construtor é muito bom para constrói instalações é precisa né ele deixa o jogo mais fluido aqui está começando no começo aí né você tiver começando o jogo não sobe nada do jogo o recomendável aí é o escolher um líder construtor eu vou isso é muito importante para a segunda comunidade também né vamos aqui vamos ver aqui quem faz eu vou ver se eu tenho construtor se eu não tiver não tem como né cara o xerife acredita que deve defender todos a cidade corre riscos para ajudar os outros ele não tolhará saqueadores e ladrões e lutará com ele se for necessário ele pode construir o hospital de campanha um salão mais avançado e o campo de tiro então é isso aí o xerife é isso daí e aí depois tem ali cadê o outro aí tem isso aqui ó esse aqui é o xerife com certeza e aí é só inventar sobrevente é uma boa ideia como podemos fazer isso acho que terminei de falar com todo mundo pule todas as conversas não é uma boa ideia não só como lá não pode sobreviver se falam sozinhos precisamos de amigos beleza o que é que tem que falar com o cara aqui conversar com perto sobre ser com ser um construtor nossa ele é construtor o peça o louco parece que você pensou muito sobre isso não tá lá um comerciante acredita na confiança mudou isso que eu pensava que a beta é diferente da da outra versão que na verdade não aparece tudo isso você tem que entrar na base lá e ver que o que cada habilidade de cada personagem tem se ele tem construtor se ele é da serviço público se ele tem elétrica se ele é mecânico o que que ele é então tá lá um conselho militar que que ele o que que ele qual é a habilidade especial dele lá um comerciante acredita que na confiança e na generosidade mesmo no apocalipse o objetivo é criar uma rede de encravos aliados que ajudam uns aos outros ele pode construir o armazém comercial uma destilaria avançada e uma maior fazenda não podemos depender só das explorações precisamos de um controle comando para criarmos o nosso futuro com nossas próprias mãos os outros os construtores acreditam em segurança e independência absoluta eles desejam ser capazes de prover o que por necessário para uma comunidade grande e próspera eles podem construir a torre de atirador de elite o gerador avançado e quartel eu acho melhor por causa disso aí ele pode fazer o quartel pode fazer o gerador de energia e também pode aí construir uma torre de segurança para a gente por isso que no começo é seu indicado em vez de seu xerife né sejamos honestos zumbi são apenas parte do cenário do apocalipse e você sabe como lidar com isso tá vendo vim que nem a lá vem lá um líder militar dá mais valor e confiança as pessoas de sua própria comunidade sobre todas as outras ele acredita que somente aqueles que oferecem força e valor a equipe merece sobreviver ele pode construir um arsenal um quartel mais avançado e uma academia de luta eu ainda fico com o consultor cara sinto muito mas aqui o negócio é o consultor também ó quem deve liderar veja seus objetivos a história então cara eu vou aqui de cara eu não vou escolher líder ainda o pessoal eu vou deixar avançar um pouquinho mais na história aí a gente escolhe um líder quando a gente falar que a gente escolheu líder a gente faz o que tem que fazer vou ver que precisa ampliar se a gente tem material para isso não não temos não apanhar nada agora ou escolhe o líder né hoje a gente vai procurar material acho que vou fazer aqui uma missãozinha procurando material aqui ó eu vi aqui detonar esse berrador primeiro ó tem lá o invasor solitário que tá bem longe da gente né tá bem longe da gente aqui o negócio ó tá vendo ele tá bem na área ainda da rivera volta que a rivera volta aqui a dor também é bem longe bem longe mesmo bem longe eu vou votar no lucro pessoal faltou lá aquelas coisas para pegar do núcleo tá vendo aí para esse núcleo que desmanchar para esse território na verdade isso é nosso mesmo que ainda não é só quando você acaba de derrotar um lucro mesmo totalmente acabaram pegar todos os seus itens é que ele vai deixar o território vai ser nosso você deixa todos os lucros inativos né que nem tá isso daí e não faz nada ele fala que o território não foi dominado ainda apareceu uma mensagem uma uma coisa lá xerife remédios roubados que bonito de pele grossa zumbis e cênese a zumbis comum são mais resistentes é de pele grossa tá lá vamos ver de pele grossa tal que te pego pego ficou isso aí vocês estão mais fortes vai ser mais difícil matar os aqui bonitos a parte coisa boa né cara aqui pessoal dá para escolher o líder da venda e o meu com meu personagem ele está cansado ainda para ajudar eu não sei nem com qual eu tô eu está com o conhecido que tá cansado sempre que não descansa aqui que vocês fala o líder de clica que escolhe um líder aqui você consegue ver o que cada um faz os detalhes aqui o que ele é o que ele não é que dá pra saber o moral é a vigor contra ele tem de vigor o campeão de raro de reino esse jogador de videogame vai vencer secar o outro cardíaca tal melhor inteligência luta melhor a saúde para habilidades e recarregamento 23 também quatro habilidades ele tem só também uma duas três quatro ele não tem a quinta habilidade lá embaixo também esse aqui é serviços público trabalhador é colar em azul parte de patrulha do bairro grande potencial esse cara que ele é diferente dessa pessoa que isso é que era o cara jogador videogame carlo aí que coisa da vontade com esse cara agora dá né ver com isso de jogar um pouco sair daqui jogar com esse aqui agora que eu a esse que é o fim cara jogando com o mark car olha que salada vamos lá vai vamos ver que o petro tem que deixar ele aí não tem como eu vou pegar agora um pouco o que para o rap só deixar o jogador de videogame cidadão tá vendo todos eles recrutam já esse cidadão ainda também isso aqui é recrutam falta pouco ainda recrutam não dá para deixar ninguém de líder ainda tá vendo abaixo da tributo aí eu vou deixa eu ver que a dona aqui recrutam as pessoas ainda não se conhecem bem mais vão conhecer liderança negociante temos que lutar contra a escassez produzindo itens valiosos e trocados por aquilo que for necessário médica não faço parte do exército mas quando os campos de refugiados precisaram de médicos eu me apresentei como voluntária aí tá lá amigável gosto de muito de todo mundo aqui eu não sei nos damos muito bem pode tolerar menos 60 por cento de moral sem frustração mas 50 por cento de recompensa de prestígio cardíaca melhora a vigor e habilidades atléticas inteligência luta tiro e medicina desbloqueia enfermaria nível 3 permitindo fabricar kits primeiros socorros reduz o custo de remédios de emergência prece ações de aumento de saúde enfermarias melhor enfermarias e hospital de campanha se você colocar ela de líder é isso aí que ela vai dar isso daqui é o último aqui melhor manusei de armas e fogo gerar habilidades e tiros avançados melhor atirar inimigos é e tal os necarno do corpo líder agora não eu sei que ele tem bastante habilidade parte do patrulha do bairro da volta na quadra na noite ou em alguma coisa suspeita grande potencial eu nunca fui o melhor lutador é o melhor que a mais quando eu batia alguém a pessoa sentia não tá lá é que é mais pra sair daqui voltei para trás recruta líder militar essa aqui é líder militar mas como ele pode socar líder militar não recebemos a paz através da força da força construa um arsenal e destrua mas daí pode ser líder militar carlos jogador de videogame isso recruta as pessoas ainda não me conhecem bem mas vão conhecer esse ainda não dá pra sair liderança militar liderança militar é raro sair um líder negociante a liderança negociante também temos que lutar contra a escassez produzido entre os valiosos e trocados por aquilo que for necessário o cidadão bônus de heróis portos internos liderança construtor o cara que parece militar é construtor cara que coisa de doido meu amigo isso é fogo isso é fogo em deixar ele de líder vou escolher de líder então ele vou escolher um líder já a missão do 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 líder sem eu não escolho no momento no começo né não é o recomendável mas hoje a gente já tem esse consultor o outro negociante dois líder militar como que pode um cara que joga videogame sem um líder militar e da linha mesmo né ainda a linha aqui se você escolheu líder tá vendo eles não tem barra para líder em desses que eu falo que tinha que ter uma barra maior cara escolhendo líder quando sobrevimento alcanço mas o máximo de prestígio você pode vir aqui selecionar como um líder não dá para selecionar com as barras curta ainda né tá tá bem baixa e também antes ganha prestígio ao completar missões e conquistar coisas para a comunidade trabalhar tá vendo então é só quando a barra tiver bem cheia e dá para vir aqui eu vou mudar de personagem eu vou mudar na xerife remédios roubados então que assim ó eu vou pegar esse personagem aqui eu vou selecionar ele como se ele fosse um recruta meu né um um ajudante meio vou passar as armas para ele as coisas os itens né pra gente lá nova missão uma ameaça nossa segurança e retorna a gente recompensa para receber assim não vou botar nada é da missão que está com um bug aí não violência eu concordo a melhor defesa é um bom ataque não violência só um último caso você quiser ajudar as pessoas não fiquem de brincadeira chega com as armas em punha é tem que tomar cuidado só que tem crave que atrai seu erro que temos uns encravos então canibal tem os encravos e que vai ser o que ele mente para você como se fosse na vida real os caras mentem e aí você chega lá e ele quer matar você tem que tomar cuidado com isso também por isso que eu falei para não ficar ali se aliando há muitos há muitos encravos você não sabe quem é o tio quem não é eles fingem ser amigo mas na verdade não são bom então vamos lá vamos escolher aqui é e agora o senhor inventaram sobrevete e não violência sangue no caso eu concordo melhor defesa é um bom atalho e eu recrutar o cara aqui ó só para mim pegar a passar os itens para ele agora e já que nem não vão acessar o seu inventário sobrevete e agora aqui eu vou voltar ao contrário já que nem mudar de personagem e china perder a missão caramba e agora como fazer bicho eu ia mudar para pegar o cara ali para jogar não com esse cara mesmo a cara não vou com você não vai junto comigo não pode cair o morro vai criar mudar não vai ter com agora você não perco a missão chefe vamos fazer missão chefe tampa remédios roubados agora correr atrás isso aí boa é farol ligado cara que bonito eu vou parar no lugar para bater um printinho ela remédios roubados uma ameaça nossa segurança que cadê ameaça segurança promover líder estabelecer um novo lar oi até para fazer novo lar já o louco já dá para ir para novo lar cara ameaça nossa segurança segurança que ameaça não segurança o remédio roubado nossa bem no lucro lá cara meu deus tá bem no lucro do rei ameaça nossa segurança quero ver o que que é isso aqui gostado nem aqui mesmo quero ver o que é vamos lá ameaça nossa segurança ou ver o que que é depois a gente vê o xerife ou remédio roubado a gente volta para base pega uns não pega uns itens depois desse negócio aqui dessa missão né ameaça na segurança pega uns itens em que tiver equipamento umas bombas aí e vamos lá partir perto do lucro se der para destruir nunca gente já destrói também e boa você sabe o que eu realmente amo isso aqui o que será que essa ameaça nossa segurança lembra disso caro oi 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 o Vou jogar com os controles, cara. Meu Deus do céu! Baulada! Vamos ver o que é ameaça a nossa segurança que eu não estou lembrando. Ih! Um dali arma! O que será que é ameaça a segurança? Não estou lembrando. Eu tenho que assistir o som. Opa! Tem coisa para pegar de coisa aqui. Vamos ver o que é ameaça a segurança que eu não sei o que é. Não estou lembrando mais as coisas, cara. Opa! Nada de contrário. Que coisa bonita. Toda missão que você vai ver, pessoal, dá para você basculhar a área. Não fica esperando. Fica basculhando, porque eles vão precisar de itens. A gente não tem nada. Tá com falta de materiais já na base. Tá vendo? Parte se encontrar. Você tem que pegar todas essas coisas e parte. Se tiver medicamento, você pega. Se tiver remédio, você pega. Tudo você tem que pegar, cara. Ué, mas o que tem que fazer nisso? Local não tomado. Aqui tem uma geladeira. Não esqueça de deixar o like aí, pessoal. Se inscrever no canal. Opa! Caixa de sementes. Caixa de sementes. A hora de continuar. Opa! Inteligência. Eu falei no outro vídeo, pessoal. Eu não postei ainda. Que toda vez que você está procurando itens, você ganha inteligência. Quando você ataca um inimigo que está meio furtivo, você ganha inteligência. Tem que entrar em um lugar aqui para poder liberar a área. Liberar a área. Sempre vai estar mostrando no mapa ali na lateral esquerda, pessoal. Quantos lugares cômodos você precisa entrar para liberar a área. Está vendo? Não entendi esse negócio. Volte para casa e conte o seu sucesso. Aqui é um posto avançado, está vendo? Você pode... Está tomando. Se quiser, troca de personagem dentro do posto avançado. Você pode trocar de personagem no posto avançado. Pode guardar os itens. Você só pode guardar, pessoal. Descobri que você só pode guardar o saco no... Aquele saco que a gente carrega na costa. Se o posto avançado estiver no nível 2. Senão não tem como. Por isso que a gente não consegue. Ali tem uma quantidade de experiência que a gente tem. A diferença. Está vendo? 1925. Para esse posto eu preciso de 250. A gente está jogando a State FTK 2. Vou voltar para a base lá. Já que tem que voltar para a base. Volta para a base. Volta para a base. Agora eu pego equipamento. Tem que pegar lá. E... Aí a gente vai partir para outra missão ainda. O remédio roubado está bem perto do núcleo. Se der para destruir o núcleo a gente já destrói. Tem umas coisas novas aqui cara. Aqui não tinha né. O beta do... Olha. Tem uma barraquinha aí. Pegar a barraquinha. Deixa eu ver. Correr nessa barraquinha rápido aí. Para ver o que tem nessa barraquinha. Uma acelerada rápida aqui. Opa. Bandagem. Agora não tem mais nada. Ixi. Juntou de zumbi perto de mim aqui em. Meu amigo. Parei o carro. Juntou de zumbi até cansar aqui cara. Ah. Já vai ver o queridão junto com o nós. Nossa. Vamos ver cara. Ficou ruim cara. Aí. Já vi o queridão correndo atrás da gente aqui. Olha. Sem bala. Olha. Não precisa nem correr com o bicho. Que que é isso? Eu nem abaixei. Não precisa desviar sem precisar abaixar cara. Você viu um negócio desse? Ixi. Mas não posso nem ver quando acontece isso cara. A gente tá vindo por trás. Nunca vim por aqui rapaz. Por trás na base. Ah. Vim já. Seja seguro. Seja seguro. Aqui que tem a descidinha aqui. Tem uma estradinha aqui. Que eu não. Seja seguro. Quando eu desço por aí. No jogo eu descia antes. Agora eu não desço tanto. Se a gente tá meio lerdo pessoal. Porque no teclado é bem mais fácil de jogar. Eu tô jogando o controle. Testando o controle de novo. É ruim. Não tem jeito mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos vir aqui. Já vamos descarregar o que tá no carro. Não tem nada do carro. Essa bandagem eu vou deixar aqui. Eu vou levar. Temento eu vou deixar aí. Aqui já tem. Mas não quero. Temos uma granada ali. Tá vendo. Granada é boa hein. A granada é boa pra fazer cara. Os núcleos aí. Vamos ver com quem que eu tenho que falar aqui agora. Chegamos lá. Quando seu pessoal realizar alguma coisa. Eles ganham prestígio na comunidade. Os sobreviventes com os prestígio alto. Tornam-se heróis. E oferecem bônus para o grupo. Qualquer herói pode ser promovido. E torna-se o líder da sua comunidade. Eu só já sei né. Mas a gente tá fazendo um tutorialzão dele. De início pessoal. Jogando esse jogo. Pra vocês conhecerem o jogo também. Quem tem o jogo. Nunca jogou. O jogo vale muito a pena. É o jogo. Pra mim. Que mais. Se aproxima aí do The Walking Dead. É. Bem no estilo The Walking Dead mesmo. É um jogo mundo aberto. Você faz a missão que você quiser fazer. É por isso que eu falei. Que ele é diferente. Do. 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 A missão. Olha. Que você acaba o jogo. Que você pode estar fazendo outras coisas. Né. Tá tentando aí. Fazer 100% do jogo. E o Days Goneael. Tem o mesmo estilo desse jogo aqui pessoal. Porém ele e o Days Gone. Eu acho que ele não tem modo cooperativo. Não lembro. Mas eu não joguei ele ainda. E nos vídeos que eu assisti. Eu chora não lembro disso. Então. O que é isso? Estou seguro Esperamos que nada tenha ouvido que isso Estou perdido Ih, tá correndo atrás de mim, querido. Tá com graça, hein? Eita, o aberrador agora, hein? Olha ele lá. Nossa, que mira ruim, cara. Nossa, o que é isso? Tudo isso de bala? O que é isso? Essa arma é doida, cara. Nossa, sério. Opa, vem não. Vem não, cara. Nossa, que monte de coisa que tem. Viu, pessoal? O Molotov, ele tá nerfado, viu? O pessoal ali tá meio bugado. Eu perguntei já numa live que eu fui, e tá bugado o Molotov. O Molotov era a melhor arma pra destruir núcleo, cara. E agora tá bugado. Tá nerfadão. Que nem o pessoal fala. Girei nos jogos, é nerfado. Então tá nerfadão o negócio. Embandagem. Vou levar isso aqui, acho. Deixa eu ver. Dá pra enxar? Eu vou enxar isso aqui pra ficar silenciosa a minha arma, se eu não tô lascado. Nossa, a minha arma é que nem uma metralhadora, cara. Pensei que era uma pistola normal. Vou ter que trocar pela outra, mas isso aqui não vai... Não vai me ajudar muito, não. Vou anexar isso aqui na modificação. Deixa eu anexar aqui, viu, cara. Ver anexar na outra. Deixa eu ver. Hum... É isso aí mesmo. Nova missão, transmissão misteriosa. Anexei, vou pegar o Molotov. Vou pegar isso aqui. Agora, não sei se eu pego mochila ou pego assim. Depois a gente volta aqui também de novo, por meio. Dá pra pegar isso aqui também. Vou anexar, deixa eu pensar. Vou anexar isso aí, cara. Anexei. Já é, olha. Mochila não dá pra pegar mais nada. Se eu tivesse o único carro, cara, dá pra me levar tudo. Por isso que às vezes não dá pra ir a pé nos lugares, né. Deixa eu voltar aqui, vai, cara. Ele tá falando, alguém tá falando que a gente tem que mudar de base, tá vendo? Tá bugado ali já. A tela tá pulando estranha ali. Ela tá chegando no segundo. Segura o vídeo, viu, pessoal. Mas como a gente fez poucas missões, a gente vai juntar os ídolos. Mesma coisa. Tem um outro berrador aqui, cara. Não sei a distância que ele tá. Não dá pra subir aqui, dá? Não. Não vai, não vai gritar, não. Cala essa boca. Não vai, não vai gritar, não vai.